Bom, aqui é uma modificação que eu estou fazendo nesse joystick aqui. Eu uso esse eixo, esse daqui para controlar o manche, né? É o manchezinho que eu consigo controlar o avião normal aqui. Esse outro eu vou usar como tealer, que é para a direita e esquerda aqui para você... Como se você estivesse com o steering wheel na mão. E esse eixo, que é para cima e para baixo, ele não tinha nenhuma utilidade, então o que eu fiz? Estiquei esse eixo para fora. É um conectorzinho assim, ó, que vai ficar igual a esse, tá vendo? No conector P2, você consegue conectar conectorzinho de fone de ouvido. E aí, o que que você... nessa saída de fone de ouvido, que nesse daqui está conectado já, ó. Nesse ponto, nesses três plugs que tem aqui atrás, aí eu consigo fazer uma modificação, por exemplo, assim, para o meu pedal. Eu, quando eu não vou usar o joystick aqui interno, conecto o pedal aqui e ele já começa a funcionar o pedal. Aqui, mesma coisa para os botões de trim. Quando eu tiver encaixado o manche aqui em cima, funcionando como manche, eu consigo conectar os botões do trim aqui, entendeu? Porque eu, na verdade, estendi os botões desses controles aqui, que seriam do trim antigamente. Então, eu estendi eles para cá e aí eu consigo usar os botões de trim no joystick em cima também, entendeu? Vou construindo os botões de trim agora. Então, ou seja, quando eu não estou em casa, eu consigo pegar um joystick desse tamanho, colocar dentro da mala, levar ele funcional, todo funcional, inclusive colocar o manchezinho em cima, né? Porque é removível o yokezinho, consegue voar com o pedal, com o manche e os botões do trim funcionando também. Excelente. E no produto final, depois disso daqui, então, sai o cabo que sobe para os dois botões de trim, que estão funcionais aqui, ó. Testando lá um, testo dois. Esse daqui seria para um potenciômetro, que também já está funcional, ó. Movimentando aqui, então, né? Girendo, ó. Ele está funcional, é só usar ele como pedal ou qualquer outra coisa que você quiser. E a partir do momento que você não precisar usar, é só desconectar aqui, né? É só tirar o manche e tirar também os dois botões, que o controle fique inteiramente original para voltar a usar ele original. E aí, ó como é que fica o acabamentinho. Quando estão fora, você simplesmente nem percebe que tem um adendo aí nesse gestinho. Tá vendo? Deiro original. Esse lado aqui eu conecto o pedal, quando eu quiser usar. E esse outro lado aqui, os botões do trim, quando eu tiver conectado o yoke aqui em cima. Curvão mais suaves. Curvão. Ah, não. Você mete o curvão, volta. Voltando agora bem suave, tá vendo? Para manter o flight director cravado, ele é excelente também. Como a gente tem um movimento maior e é bem, quase sem efeito de mola, a mola fica bem levinha. Então, você consegue trabalhar a precisão onde você quer exatamente ter o bem cravado. Seriamente, eu achei bem legal, cara. Ficou tão bom quanto a precisão daquele outro joystick 3D Pro que eu tenho. E principalmente para arredondar essas coisas. Você vem trazendo, ó, bem devagar o pitch. Agora vem forçando o pitch, tá vendo? Deixa eu deixar estolar, porque senão aparece no log, né? Muito legal mesmo a precisão que você tem. E aí os dois botõezinhos, para você ir compensando ele. O movimento do yoke é um pouco bugado no x-plane, tá vendo? Ele fica dando umas oscilações, mas isso não é a oscilada do controle mesmo. É umas oscilações que eu acho que o próprio x-plane acaba gerando. Mas ele, nossa... E assim, aqui não está ajustada a curva de aceleração. Isso aqui está hall data, né? Se a gente conseguir, que nem no x-plane, o 30 beta 7, ele já está muito legal porque você consegue colocar curvas, né? De aceleração do potenciômetro. Então, você consegue colocar ele para fazer umas curvas mais suaves, no início do movimento, entendeu? Dá para fazer bastante coisa assim. Então, a partir do momento que você pousou, você tem o pedal totalmente livre e na mão, conforme o piloto usa, o steering, tá vendo? O steering que é movimentado com a mão aqui, tá vendo? Então, o pedal para movimentar aqueles 6 graus mais ou menos na pista, né? Quando você está decolando, que ele movimenta mais ou menos nos 6 graus, você tem a atuação do pedal aqui livre para você, quando alinhou, o comandante libera para você decolar. Desse lado, troto quadrante, potência e speed brake. Funcionais também.